Salve rapaziada, é o BBK, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de uma batalha brabíssima E qual que é a fita, família? Eu vou trazer algumas batalhas da aldeia aí, dessa última edição, que foi uma edição lendária Só que eu vou trazer com uma outra percepção, né, pra quem não sabe eu fui um dos jurados E eu vou trazendo a percepção igual daquela edição da aldeia que teve lá na marginal, né Que é eu vendo a batalha de novo, por fora ali, sem estar no momento E fazendo uma reanálise e ver se eu concordo com o meu voto ou se eu discordo É mais nesse sentido, então não é tanto reação, é mais uma análise, tá ligado? Então vamos ver isso aqui Brenos e Tubarão vs Krauk e Schuller Puta, nunca vai ter feat, oh yeah 3, 2, 1 Repara nessa vibe, se não toca Detroit, tu nem sabe fazer freestyle Essa é a verdade, tô cansado de te bater na tua modalidade, pô É isso aí, tem que respeitar quando é Schuller MC Ô Brenos, pra mim tu é idiota, vim cobrar um resultado roubado do RJ Ele tá falando da batalha que eu fui jurado É, eu lembro que eu votei no Schuller nessa batalha aí O Aloy e o Ezen, eu voto no Brenos Calma meu amigo, sem perder seu time A resposta é primeiro pra você, você tem falha Se não tiver Detroit, não vai ter falha E se não tiver gastação, você não tem batalha E o que que adianta, você não vai além Eu vou provar, porque talento aqui, você não tem Pita do Manchester City, você entendeu bem De Bruyne, só ganha com a assistência de alguém Mas aí cê tá ligado, pode ter gastação, o otário tem que ser gastado Então se tem gastação, sempre tem um otário Sempre tem um otário e é você, seu arrombado Eu faço uma levada e você fica de lado Quando bem improvisado, faço um desafio Não manda gastação e cê não fala, tá ligado Vizinho, não fode, então quero fazer um fozinho fora do Detroit Onde que gasta, tá gastado, tem quem nasceu pra furar e quem nasceu pra ser furado Você não foi verdadeiro, falando de furado, pode furar o seu primeiro Do que cê tá falando, eu tomo de assalto, ele fora do beat, você fora do palco Quando eu falo de furar, essa é sua escolha Tá com inveja, porque essa dupla aqui furou a polha Tá ligado, tá ligado, tá ligado Eu faço o que quiser, que se foda arrombado Que se foda arrombado Faz o que quiser e permanece No passado, é ruim no Detroit Vai perder por menos, porque nunca vai ter feat O Krauk muito menos Cara, foi um round equilibrado Que round, pariu? Tenho meu voto já Não lembro como eu votei nessa, vamos ver Vamos ver se eu concordo Caraca, tem uns caras me ligando E aí, Bigode e Gomes, para de me ligar, tô gravando, porra Foi bem equilibrado Assim, eu votaria desse jeito também Continuarei com o mesmo voto O que é que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí? O que é que há? Ele te atacou Você vai deixar Vou, 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 vou Deixar, vou, 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 vou Não tô no hit do beat Eu mato no pique do beat Sabe o que eu faço? 4x4 Hoje eu mato os inimigos do beat Sabe, né, mano, não perco o meu tempo E na batalha, eu não tô pronto No primeiro áudio foi o detrote Agora, mano, vai ser um torojo Bato por cima, bato minha rima Bato no Schuller, bato no Kalk Fico que eu não preciso cazer Cazação, nem forjar um ataque Tem um contexto Sabe, mano, que esse cara é simbano Diferente desse arrombado Pôdo aleatório Pra que eu for querer Fazer um beat com prêmios Se suas barras são fracas Seu talento é pequeno Então deixa eu dizer Aqui sem ironia Eu fiz um beat com o Rafa O cara que você copia Essa rima foi foda Não, não, ele não te aprovou e eu falo verdade Tem um beat com o Rafa Que é da minha cidade Mas ele não gostou Daqui você não passa Você paga cinco mil Eu vou fazer de grata Eu vou te dizer Mas tu fazia um beat de graça Primeiro eu tinha que querer Me escuta, meu entrevistado Me conhece de tanto Me convida um convidado Ah, ele tá de brincadeira E chegou na batalha Falando em Rafa Morena Ele quebrou o bike Subiu na geladeira E nem subindo em algo Você sobe na carreira Mas eu já subi Sua carreira onde que tá Nunca escutei sua música Notou nenhum lugar Então vai se fuder Aqui você é freguês Nos bolos da sua carreira Porque uma você não fez Ele fez a carreira E aqui ele tá fazendo A nossa função De MC tá exercendo Aí cê vai entender Antiga igual Spinge Velho e Barbudo Cupa Cube Sub 15 Brennan meteu o louco Pagou cinco mil Velho e Barbudo Brennan tava doido Muito melhor Ele jogou a ideia Ele jogou o verde Kraut Sub 15 Cupa Cube Sub 13 Essa é a verdade No front Acabei de mostrar Que é o verdadeiro dono Do trono do Tik Tok Ela é boa Essa batalha foi da hora Resposta do Kraut Foi muito boa Do Fit Foi terceiro Concordo Porra Zaka Corinthians O Zaka O Bigode Corinthians E o Gomes Estão me ligando E 25 mil pessoas Assistindo essa porra Joga a mão pro ar Que merda A gente tem batalha Caralho Joga a mão pro ar Família Terceiro round Caralho Reposidade A BK Semanal Obrigado Aí vem rapaziada A cara vai de 25 mil Caralho Vem 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 As carasinhas As carasinhas As carasinhas As carasinhas Vem Vem da camisa Com oi Estampando a sangã É a maior du глаз E o que Sério Sério Não Vem 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 Se acostuma, pois tem o Tik Tok e tu não é porra nenhuma. Tá vendo que eu sinto de canalha? Antes do Tik Tok eu sempre fui o MC de batalha. Eu sou o MC aleatório, estranho, não fode no tom. Qual é o teu problema de admitir que eu sou bom? Eu não, não, você não é bom. Você é só um cabazou. Tem o Tik Tok e você tem visibilidade. Se não tem palhaço, a deles não enxerga o palhaço. Mas não dá o que eu já faço. Você não entendeu? Como que eu já queimo aliado. Que na hora um palhaço do lado... Fora do eixo, mas eu venho do Piauí. Ironicamente eu parei em Baruerim. O que você quer falar? Aqui eu sou vagabundo. Que se foda você e os fora do eixo juntos. Eu venho do Piauí, não sei o que eu... Nem sendo de Tokantins, tinha palmas pra você. Então você perdeu, pois esse que é o jogo. Alegria do palhaço é ver o sim do Pegasão. Cara, essa rima do Piauí, Tokantins, achei um pouco estranha, né, mano? Argumento de babaca. A felicidade se não parece de verdade, a gente não dá uma risada. Fora do eixo, ele acha que é brabo. É assim, quando o Gomes não vê, ele manda um lote falcado. Não, 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 sem maldade eu mando bem, é porque nós era fera do eixo também. Sem maldade eu agilizo, essa rima aqui já tá no prefácio. Falando dos fora do eixo, tendo um boy branco, isso daí fica fácil. Cara, eu fui de branco e tubarão e montei meu vox, tá ligado? Foi equilibrado. Aí, jurados, com vocês, tudo certo, tudo certo? Jurados, hein? Calma lá, calma lá, então. Demorou. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Ok. Trecho, dois, um. Unânime. Tubarão e Brenos, pra próxima fase. Uma salva de palmas aí pro Kralt e pro Chulha Família. Cara, foi isso mesmo, tá ligado? Mantei a minha opinião, 2x1. E é uma parada que é o quê? Tipo assim, essa batalha em específico... Tipo assim, eu achei ela relativamente interessante, equilibrada até, tá ligado? Não achei assim surreal, mas achei interessante. E a parada é o quê, mano? Eu acho que faltou um pouco do dinamismo em alguns momentos, ficava muito repetitivo o assunto. Mas foi interessante, né? Quem tá reclamando, falando que foi roubado, que foi Kralt, Schuller 3x0, 2x0... Mano, não. Não. Ah, mas o Alain votou 2x0. Cara, o problema é do Alain. Eu votei terceiro. Caô, acho que votou terceiro também. Cada um tem o seu voto. Tá ligado? Não existe mais certo ou mais errado. A questão aqui, mano, é que no meu método não teve como isso aqui ter dado Kralt, Schuller, tá ligado? O primeiro round foi o mais equilibrado dentre todos, mas eu ainda achei que teve uma consistência um pouco maior na dicção, ali nas falas, na coesão do Tubarão e do Brenos, né? O Kralt, ele mandava punches boas, mas ele mandava alguns suportes depois e o Schuller, a dicção tava um pouco assim, tá ligado? Não tava muito fluida. O segundo, eu já achei que também foi equilibrado, mas o Kralt mandou umas rimas bem boas. O Schuller mandou uma boa também. Eu achei que aí deu claramente Kralt e Schuller o segundo. E o terceiro... Eu achei que, assim... O Schuller e o Kralt caíram no jogo do Tubarão e do Brenos, tá ligado? Eles tinham que ter ido pra um outro lado. Então, pra mim, foi esse resultado mesmo, eu concordo. Não muda a minha opinião. E, inclusive, os vídeos tão saindo tarde hoje, porque eu fiquei esperando saírem os vídeos da aldeia pra gravar, né, mano? Acabou também que eu acabei ficando lá no QG da aldeia até umas seis da manhã. Então, eu cheguei tarde em casa, acordei tarde. Enfim, mas tô gravando aqui os vídeos pra vocês. Fechou? Eu vou trazer hoje ainda... Eu vou trazer uma da Leste, que é a final do Salvador com a VickV. Porque das que saíram até então, fora essa... As outras, eu acho que talvez não tenha tanto problema de resultado. A da Dev, o Bud, o Mikezinho e o Sabu, ó, que tá tendo bastante reclamação. Eu vou trazer amanhã. E o resto ainda não saiu, então... Aguardemos as próximas atualizações. Fechou? É isso, família. Bigode e Gomes, calma, porra. Eu sei que vocês querem jogar o cup. Vocês querem jogar o cup da vida, mas estou gravando. Demorou? É isso. Tem muito mais que falar, não? Outros vídeos vão aparecer aí. E dão like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, Bruno Baweb. Tamo junto. Satisfação e a nós.